A zeladoria de uma cidade como São Paulo é a zeladoria de um país, então você tem grandes questões a serem resolvidas aqui. A gente tem questões específicas, como a questão da Cracolândia, que ainda precisa de uma destinação, e tem projetos, planos na área de saúde, na área de educação. São Paulo é um motor, uma locomotiva do país, evidente que todo mundo fica de olho nos resultados que São Paulo apresenta, mesmo a prefeitura, mesmo as eleições municipais não estando dentro do foco agora, mas eu acho que qualquer candidato à presidência da república, qualquer candidato a governo do estado, tem que olhar para São Paulo como estratégia. E óbvio, com a mudança do governo do estado aqui em São Paulo, essa ligação, esse elo, fica cada vez mais importante nesse momento.